E depois de nos aventurarmos na primeiríssima timeline dos games da saga, finalmente chegamos no primeiro reboot. O Mortal Kombat 9 traz uma trama que reconta os eventos dos três primeiros jogos, mas com mudanças devido a viagens temporais. Bora ver essa história nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a história completa de Mortal Kombat 9. Confirmados para esse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem vindos combatentes, membro do meu canal de games, concorre todos os meses a prêmios, além de vários benefícios no canal. Calma, antes da gente continuar eu quero convidar vocês para clicar no nosso link de promoções. Quer concorrer a um Playstation 5 e outros grandes prêmios? Com centavos? Clica aqui. A história desse jogo começa logo no início do jogo anterior. A gente descobre que absolutamente todos os guerreiros das forças da luz e das trevas morreram. Eles simplesmente se mataram naquela luta, mas apenas os dois continuavam de pé. Eram eles, Raiden e Shao Kahn. Acontece que não foi o Taven quem derrotou o Blaze, mas sim o Shao Kahn. E como Shao Kahn derrotou o Blaze, foi ele quem conseguiu o prêmio dos deuses, virando uma divindade e condenando o mundo ao Armageddon. Vendo que seria derrotado, o Raiden recorre a uma última magia. Ele usa o seu medalhão para mandar uma mensagem para o passado. A mensagem seria, ele deve vencer. E assim, pouco antes do Raiden ser morto, essa mensagem transcende o espaço e tempo e chega ao Raiden do passado. E assim, a história volta aos eventos do primeiro Mortal Kombat, onde o Raiden orienta o Liu Kang na luta para derrotar o Shang Tsung e salvar o plano terreno de ser dominado pela Exoterra. Nisso, a gente presencia todos os personagens se conhecendo de novo. Johnny Cage, Sonya e Jax, por exemplo, acabam se conhecendo pela primeira vez aqui, enquanto Raiden e Liu Kang explicam toda a situação para eles e o risco que o plano terreno sofre com aquele torneio. Ao mesmo tempo, o Raiden vai tendo visões do futuro e, graças a essas visões, o Raiden descobre, por exemplo, que o Kung Lao estava naquele torneio, disfarçado de um dos soldados do Shang Tsung. Ele também vê o Scorpion matando o Sub-Zero Bi-Han, que depois voltaria como noob Saibot. Ele usa esses conhecimentos para tentar convencer o Scorpion a não matar o Bi-Han, mas não adianta muito. E no final, Scorpion acaba sendo convencido por Quan Chi a matar o Sub-Zero. Eu tenho abençoado a minha família e meu clã. Esta é a sua retribuição? Scorpion, matá-lo. Eu... não vou. Ele foi derrotado. Você esqueceu? O que é isso? você tem uma camada pequena. A lag está doida. Não, você pode. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Raiden também percebe que o seu medalhão rachou depois que ele teve a sua primeira visão. E cada vez que o futuro continua seguindo o mesmo rumo que o anterior, ele continuará rachando. Isso quer dizer que o medalhão é uma forma do Raiden saber que ele conseguiu impedir o Armageddon de acontecer. Mas a única pista que ele tem são as suas visões que vêm de forma descontrolada para ele. Entre elas, uma com a mensagem, ele deve vencer. Naturalmente, ele acredita que essa mensagem se refere ao Liu Ken vencer o Shang Tsung para se consagrar campeão do Mortal Kombat. O torneio segue. E assim como no primeiro jogo, o Liu Ken derrotou o Goro e o Shang Tsung, se consagrando campeão e impedindo a Exoterra de dominar o plano terreno. Apesar disso, o medalhão continua rachando, indicando que o futuro ainda não estava seguro. Assim como aconteceu no Mortal Kombat 2, o Shang Tsung ofereceu ao Shao Kahn um plano B. Ele foi rejuvenescido e ofereceu uma revanche ao plano terreno valendo tudo. E para forçar o Raiden a aceitar a oferta, o Shang Tsung atacou o templo Shaolin e sequestrou a Sonya. Raiden tem uma visão mostrando que o Liu Ken consegue derrotar o Shao Kahn nesse torneio. Então, ele aceita. Mas, depois de ver que o seu medalhão continua trincando, mesmo depois que o Liu Ken venceu o Shang Tsung, o Raiden começou a teorizar que o Liu Ken não é aquele quem deve vencer. Mesmo assim, o torneio na Exoterra aconteceu. Enquanto o torneio acontecia, os heróis resgatam a Sonya. Os Lin Kueis, Smoke e Kuai Liang também chegam ali, atrás do assassino do Bi-Han. O Kuai Liang assume o título de Sub-Zero a partir daí. Ao mesmo tempo, os Lin Kueis e ciborgues também aparecem atrás deles, liderados por Sektor e Cyrax. Raiden tem uma visão do Smoke sendo transformado em um ciborgue e decide salvar ele. Mas, em compensação, quem acaba sendo capturado pelos ciborgues é o próprio Sub-Zero. Ao mesmo tempo, Kitana acaba descobrindo Milina. E no processo, descobre também toda a verdade por trás do que aconteceu com Edenia e com seus verdadeiros pais. Sendo assim, ele trai o Shao Kahn e se junta aos heróis. O torneio continuou e o Kung Lao meio que substituiu Liu Kang, derrotando tanto a dupla Shang Tsung e Quan Chi, como também o Kintaro. Mas, ele acaba sendo pego desprevenido por Shao Kahn, que quebra seu pescoço e mata ele. Furioso, Liu Kang enfrenta o Shao Kahn e derrota ele, vencendo o Mortal Kombat mais uma vez. Mas, mesmo com essa vitória, o medalhão do Raiden continua trincando. Mas, assim como foi no Mortal Kombat 3, o Shao Kahn não morreu naquela luta. É revelado por Quan Chi que invadir o plano terreno não é contra as regras dos deuses ancestrais. O que impede o Shao Kahn de invadir o plano terreno é uma barreira criada por Sindel antes de morrer. Sendo assim, o Quan Chi ressuscita Sindel e coloca ela sob um feitiço que faz ela ser fiel ao Shao Kahn. E, assim, a invasão acontece. Durante a invasão, o Raiden reúne novos e antigos aliados. Entre esses novos aliados estão Nightwolf, Striker e Kabal, que acaba tendo seu corpo todo queimado graças a um ataque do Kintaro. O Raiden também tem uma visão do Johnny Cage sendo morto por Motar e impede isso de acontecer matando o vilão. Quem também aparece é Sub-Zero, que agora era um ciborgue, mas os heróis conseguem libertar ele do controle dos Lin Kueis. Assim, o grupo luta para salvar o plano terreno da Exoterra, mas nada disso que eles fizeram importava, já que o medalhão do Raiden continuava trincando. Sendo assim, o Raiden decide pedir ajuda aos deuses ancestrais ao lado do Liu Kang. Mas, enquanto os dois estavam com os deuses ancestrais, as forças da Exoterra atacam. Sindel sacrificou o Shang Tsung para ficar ainda mais forte e lhe deram um ataque maciço contra os heróis. E nisso, Sindel mata Striker, Sub-Zero, Jade, Smoke, Kabal e Jax e deixa a Kitana mortalmente ferida. Nightwolf, então, é obrigado a sacrificar sua vida para eliminar Sindel de uma vez por todas. Enquanto isso, Raiden pede ajuda aos deuses ancestrais, mas os deuses afirmam que o Shao Kahn não infringiu nenhuma regra divina. Enquanto não houver tentativa de emergir os reinos, os deuses ancestrais não vão interferir. Ao voltarem para junto dos outros, Raiden e Liu Kang ficam horrorizados ao verem a chacina. E para piorar, Kitana morre diante do Liu Kang. Depois disso tudo, Liu Kang perde a fé no Raiden, passando a achar que ele está louco. Sendo assim, o Liu Kang parte para resolver as coisas sozinho. Não vendo outra escolha, o Raiden vai até o submundo e se encontra com o Quan Chi para propor uma aliança. Mas as coisas só pioram. Porque o Quan Chi revela que ele capturou todas as almas dos guerreiros mortos e as restaurou como espectros, da mesma forma que fez com o Scorpion e o Noob Saibot. Raiden fica furioso, mas nesse confronto com os espectros, ele percebe o verdadeiro significado da mensagem ele deve vencer e vai embora dali. Shao Kahn está prestes a chegar ao plano terreno e o Liu Kang se prepara para enfrentar ele. Mas o Raiden aparece e explica que aquele que deve vencer é o próprio Shao Kahn. Acontece que invadir o plano terreno não é contra as regras divinas, mas emergir os reinos sem se consagrar campeão do Mortal Kombat é. Se o Shao Kahn acreditar que venceu e tentar emergir os reinos, os deuses ancestrais vão interferir e punir ele. Mas o Liu Kang não acredita mais no deus do trovão e por conta disso os dois acabam lutando. E nessa luta o Raiden acaba acidentalmente matando o Liu Kang. Raiden, não! Raiden, não! Espere de seu louco, se você for a morte, o se deus as mortos. Se você for a morte, é só se você for a morte. Faça de busca! Ora, não! A mensagem! Não, isso não foi pensado para acontecer. O que você fez? Lu Kang, me dê. Você... has matado nos... Oh... Oh... Sem tempo para lamentar, o Raiden segue com o plano e declara que o Shao Kahn venceu a luta. Sendo assim, o Shao Kahn humilha o Raiden, até que finalmente tenta emergir a exoterra com o plano terreno. E assim como o Raiden previu, essa foi a ruína do vilão. Emergir os reinos sem se consagrar campeão do Mortal Kombat é uma violação severa das regras divinas. Sendo assim, os deuses ancestrais intervêm e fortalecem o Raiden. E assim o Raiden derrota o Shao Kahn, que é morto definitivamente pelos deuses ancestrais. Shao Kahn foi morto, a invasão foi impedida e o medalhão do Raiden finalmente se restaura, indicando que o Armagedon foi impedido e a partir dali eles estão seguindo um curso totalmente diferente da antiga linha do tempo. Mas o preço para isso foi alto demais. Raiden parte junto da Sonya e Johnny Cage para a reconstrução do reino. Algo desconhecido por todos estava acontecendo. Tudo aquilo estava sendo observado por Quan Chi e Shinok. Tudo foi orquestrado por eles para tirar o Shao Kahn da jogada e assim preparar o terreno para a chegada do ataque do submundo. Galera, que história com vários altos e baixos, hein? Que trama. É também por isso que Mortal Kombat 9 é um jogo épico e marcou a geração. Mas é claro que eu quero saber de vocês agora através dos comentários. O que você achou da história de Mortal Kombat 9? Responde pra mim. Quero agradecer a galera que usou Valeu Demais uma nova função do YouTube, onde você compra uma mensagem, colabora diretamente na produção de conteúdo do seu canal preferido, tem a sua mensagem em destaque nos comentários e viabiliza projetos incríveis como esse aqui que você assistiu agora. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal, eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos, é isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho